O presidente Bolsonaro lançou o desafio aos governadores para baixar o ICMS dos combustíveis e ele zerou lá os impostos federais. O senhor pretende baixar pelo menos um pouco o ICMS da gasolina, do óleo diesel, que a gasolina é R$ 5,00, está caro, né, governador? O senhor criticou essa proposta, inclusive. O nosso governador aqui já disse que não. O senhor vai na mesma toada? André, eu não faço populismo em governo, assim como o Mauro Mendes não faz. Os governadores, de maneira geral, não fazem também, são responsáveis. Populismo, não. Vamos ter realismo. Reforma tributária. Esse é um tema para ser debatido no Congresso Nacional para uma reforma tributária. Não é uma decisão de canetada, de alguém que acorda ah, vou demitir o presidente da Petrobras, ah, vou demitir o presidente da Eletrobras, ah, vou tirar o imposto do combustível, ah, vou mudar isso e mudar aquilo. Personalismo, autoritarismo e visões populistas só prejudicam o Brasil. Olha só o que aconteceu com a Petrobras. A Petrobras perdeu em 24 horas, a valor de mercado, André, 102 bilhões de reais. E a atitude do governo Bolsonaro, a atitude precipitada de demitir o presidente da Petrobras, de maneira, inclusive, absolutamente fora de contexto. Uma empresa que tem ações na Bolsa aqui, na B3, na Bovespa, em São Paulo, ações na Bolsa de Nova York, ações na Bolsa de Londres, provocou uma repercussão mundial péssima para o Brasil, insegurança jurídica em relação ao Brasil. Investidores internacionais agora já estavam, aliás, sobressaltados com o Brasil. Agora estão estacionados. Não se investe mais no Brasil diante de uma situação de insegurança jurídica, como essa, de alguém que intervém na Petrobras e toma a decisão, da noite para o dia, de substituir o seu presidente. O mesmo presidente Bolsonaro que criticava Dilma Rousseff por medidas intervencionistas na economia de mercado, na economia de uma Petrobras, de uma Eletrobras, o mesmo que fazia crítica, hoje age exatamente como Dilma Rousseff agiu, fazendo intervenções, como fez na área de eletricidade, um caos generalizado. Agora o caos voltou e voltou pelas mãos daqueles que se dizia um liberal, que defendia a livre iniciativa, que defendia posições liberais e faz uma intervenção desta ordem na Petrobras. O resultado? Uma queda brutal no valor de ação da Petrobras, desconfiança do mercado internacional, desconfiança do mercado brasileiro, afetou as ações da Eletrobras também, de todas as estatais, todas, até as estatais que pertencem aos estados, por exemplo, as empresas de saneamento, tiveram queda na Bolsa de Valores por conta de uma medida populista e equivocada. Quer discutir imposto, ICMS, reforma tributária, no Congresso Nacional. E assim que se deve fazer, ele está certo. Repito aqui o governador Mauro Mendes de ser contrário a isso.